Olá, nesta videoaula vamos implementar uma calculadora onde todas as funções e algarismos serão editados a partir do teclado matricial da placa de desenvolvimento. O menu e os resultados de todas as operações são enviados via serial e apresentados no nosso software terminal Termit 3.1. Utilizaremos também algumas funções voltadas à conversão de dados, que serão responsáveis por exemplo, pela conversão de uma string em uma variável numérica ou vice-versa. A função atof é responsável pela conversão de uma string e uma variável do tipo float e aqui nós temos a representação do protótipo dessa função. Já a função atoy é responsável pela conversão de uma string em uma variável inteira, o seu protótipo também é apresentado aqui. E por final a função itoa é responsável pelo contrário, pela conversão de uma variável inteira em uma string. E aqui também temos o protótipo dessa função. Vamos mostrar agora na prática o uso de algumas dessas funções aqui para a implementação de nossa calculadora. Muito bem, para a implementação do nosso exemplo aqui não será necessário qualquer configuração em nossa ferramenta gráfica. Nós anteriormente já configuramos a nossa ferramenta gráfica aí para parametrização das entradas e saídas relacionadas aí ao nosso teclado matricial. Nós vamos então buscar aqui agora o nosso exemplo 19, na nossa pasta de exemplos, exemplo 19, só tem então o arquivo main, vamos copiar e vamos entender o funcionamento desse arquivo agora. Muito bem. Os exemplos que a gente vai mostrar a partir de agora, até o final do nosso treinamento, praticamente todos eles englobam aí o conceito das máquinas de estados, que a gente apresentou já em algumas videoaulas atrás. Nós vamos utilizar essas máquinas de estados a partir de agora para geração aí de menus para o usuário. Para o usuário poder selecionar entre operações em uma calculadora, como nesse exemplo que a gente está mostrando, para o usuário selecionar aí entre operações para se fazer aí, por exemplo, um data logger e salvar receitas aí quando a gente for mostrar aí a nossa memória flash, entre outros inúmeros exemplos. Esse exemplo agora a gente então tem a inclusão de três bibliotecas de usuário. Biblioteca de leis, a biblioteca de comunicação serial para nossos artes e a biblioteca que a gente acabou de criar na videoaula anterior do nosso teclado matricial. Olha que bacana, aqui na nossa área de usuário nós estamos criando aqui uma enumeração que vai ser exatamente a representação de todos os estados da nossa máquina de estado desse exemplo. Então nós criamos um estado zero chamado menu state, um estado um chamado add state, um estado dois chamado sub state, um estado três chamado mu state, um estado quatro chamado div state e um estado cinco chamado wrong state. E colocamos, lógico, para esse primeiro estado o valor zero, valor um para o segundo, valor dois para o terceiro e para o wrong state nós colocamos aí um valor numérico 255. Eu utilizo normalmente para definição dos meus estados inteiros de oito bits sem sinais, que dá para a gente trabalhar até com 255 estados aí trabalhando aí nesse tipo, que é muito mais do que suficiente para todos os tipos de máquinas de estado que eu já desenvolvi até hoje, né? Então a gente pode, claro, a ideia é essa, não criar uma máquina de estado absurdamente grande. Se chegar nesse ponto é você dividir em máquinas de estado para cada, vamos dizer assim, subsistema do seu equipamento ou da máquina que você, do sistema que você estiver automatizando, eu aconselho a todos mais uma vez, assistir aí o tutorial que eu tenho aberto aí no meu site, no meu canal, que eu falo sobre estruturação de software e lá eu mostro um exemplo bem bacana sobre máquinas de estado. Ok, então um estado para menu, um estado para soma, um estado para subtração, um para multiplicação e um para divisão e um estado para indicar para o usuário que ele entrou com o valor errado no teclado matricial. Seguindo aqui o nosso programa, nós vamos declarar aqui nessa área privada algumas variáveis. Então, por exemplo, a nossa estrutura da porta serial número 2 a gente definiu aqui. Uma variável aqui, o nosso vetor aqui de caracteres, né? Chamado right value, para a gente poder transmitir via serial os caracteres e a gente mostrou isso anteriormente, ele também está definido aqui. Duas variáveis aqui importantes que a gente vai estar mostrando, uma variável de contagem e uma variável que é a variável que recebe o sinal do nosso teclado matricial. Uma variável de 16 bits inteira para o primeiro operador, segundo operador e o resultado da nossa operação. Uma variável aqui de cinco caracteres chamada operator char, que vai receber aí cada um dos os caracteres dos nossos operadores aí, para a gente estar podendo fazer a soma, subtração, divisão, multiplicação. E, muito importante, a nossa variável de estado, a que nós chamamos de main state, o tipo dela é state machine type, que é a nossa maquininha de estado que a gente acabou de mostrar. Ok. Uma variável bit action, chamada operador ok. E é isso aí, vamos mostrar agora o funcionamento do nosso programa. O restante aqui é similar ao que a gente já tinha mostrado em videoaulas anteriores. E agora nós criamos aqui um protótipo para uma função chamada type numbers. A gente vai ver que a implementação dessa função está lá embaixo. E daqui a pouco nós vamos mostrar o funcionamento dessa type numbers também. Vamos voltar ao nosso programa então. Olha que legal. Então a gente tem aqui inicialização, roll init, system config, dos cloques, gpio, usarte. E já enviamos de cara a seguinte mensagem na serial. Calculadora inteiros com quatro casas decimais. Vamos dar um atrasinho de 100 milissegundos e vamos aqui para o nosso loop do programa principal. Aqui nesse loop, olha que bacana, nós implementamos aqui a nossa máquina de estados aqui. Que tem como função aqui nesse programa executar um menu. E nesse menu, o primeiro estado que é executado na nossa máquina é o menu state. Se a gente observar menu state, quando a gente declarou, a gente declarou com o valor zero. E quando a gente criou a nossa variável main state, quando a gente criou essa variável, essa variável, é claro, ela inicializa ali com o valor zero. Se ela inicializa com o valor zero, ela vai buscar a enumeração que tem a constante numérica zero. Que nesse caso a gente representou aí por um texto, por um rótulo chamado menu state. Então, o que vai acontecer? Switch main state. Se main state vale zero, ele inicialmente vai rodar dentro da enumeração da constante numerada que vale zero. Que é a constante menu state. Então, ele entra aqui. O programa fica aqui dentro desse case. Dentro desse case, olha o que ele verifica. Então, ele imprime na serial esse texto todo aqui. Aqui nós fazemos um loop que fica aguardando algum botão ser pressionado no nosso teclado. A gente mostrou esse exemplo na videoaula anterior. Então, olha o que a gente faz aqui. Toda vez que chegar algum valor na nossa chave diferente de 255, significa que alguma tecla foi pressionada. E aí a gente verifica. Se alguma coisa foi pressionada, a gente verifica. Se o que foi pressionado foi igual a 20, 20, se a gente relembrar, é a letra A lá no nosso teclado matricial. Então, a gente vai jogar para a variável de estado, a variável main state, o valor numérico 1. Que é representado aqui pela constante enumerada ADD state. Se não foi pressionado 20 e foi pressionado 30, a gente joga a variável enumerada substate, que tem o valor numérico 2. Se não, se foi 40, a gente joga multiplicação. E se foi 70, a gente vai para o estado que representa a divisão. E se nenhum desses teclas foi pressionada, mas alguma outra tecla foi pressionada, a gente joga para o estado de wrong state, para enviar uma mensagem para o usuário que ele digitou algum valor errado, algum valor que não é reconhecido pela nossa calculadora. Ou seja, ele não digitou nem A, nem B, nem C e nem D. Muito bem. Feito isso, aqui tem um break. O break é muito importante. É muito comum a gente cometer esse erro. Quando a gente usa o switch case na linguagem C, a gente tem que colocar o break no final de um estado. Porque se não, ele vai executar o próximo estado. Com o break, ele pula e ele vai para o final do nosso switch case. O final do nosso switch case já é o final do nosso while. E ele volta aqui para a linha de cima para verificar mais uma vez o valor da variável main state. Então, vamos imaginar que foi pressionado o botão A. O botão A foi pressionado. Se o botão A foi pressionado, a variável de estado vai receber aqui o valor add state. Então, no próximo loop, o switch vai verificar o valor número 1 para a variável main state. E o valor número 1 vai para o nosso case add state, que tem o valor 1. E aqui ele vai executar o seguinte. Ele vai executar a função type numbers. Executando a função type numbers, nós vamos retornar dela, como são variáveis globais, vai ser implementado lá dentro desse cara. Eu já já vou mostrar uma sequência para verificação dos dígitos pressionados no teclado. E esses dígitos pressionados vão entregar para a gente os valores da variável operador 1 e da variável operador 2. O que nós estamos fazendo aqui no estado add state? Nós estamos somando o valor de operador 1 com o valor de operador 2, que é justamente o nosso estado de soma da calculadora. E jogando o resultado dessa operação para a variável result. Aqui nós estamos limpando nossos caracteres, nosso vetor de caracteres right value. E nós estamos agora fazendo o que? Formatando numericamente, formatando o texto, como a gente explicou na videoaula anterior, para apresentar o seguinte mensagem na serial. Resultado da adição, dois pontos, muito importante, o nosso porcento 0,5D. Então nós vamos colocar até 5 casas decimais. O valor do resultado. Então a gente pega o valor da variável result, joga nesse ponto do texto, com 5 casas decimais. E imprime esse texto aqui, pulando linha, e joga esse texto, copia esse texto para a variável right value. E depois a gente imprime na serial todo esse texto. E volta para o estado de menu, para poder entrar com uma nova operação na calculadora. Olha que legal, a mesma coisa é feita na subtração, com exceção que agora nós executamos a subtração do operador 1 pelo operador 2. Na multiplicação a gente executa a multiplicação do operador 1 pelo operador 2. E na divisão a gente executa a divisão do operador 1 pelo operador 2. E o restante é exatamente igual. No estado de wrong state, que indica para o usuário que ele digitou um valor numérico não reconhecido pela calculadora, pelas opções da calculadora, ele vai imprimir na serial o seguinte texto. Esta opção não existe. E vai pular uma linha. Agora vamos entender o que é feito dentro da nossa função type numbers. A função type numbers tem como objetivo gerar lá no menu serial a seguinte informação para o usuário. Primeiro ele digita esse seguinte texto. Digite o primeiro número e pula a linha. Então nesse momento ele estará aguardando o usuário entrar através do teclado matricial. O número. Olha que bacana. Olha o que a gente faz. A gente zera a variável operator ok. Zera a variável de contagem. E zera também o último caractere. Que é o caractere número 5. Começa no 0. Lembre-se bem. Ele zera o último caractere da variável operator char. E agora nós temos esse loop. O que é feito dentro desse loop? É um loop dentro de outro loop. Então nós temos aqui um loop que fica aguardando a variável operator ok receber algum valor diferente de 0. Como o operator ok inicializa com valor 0, ele fica dentro desse loop até o operator ok for diferente de 0. E quando que o operator ok será diferente de 0? Quando a variável contador for igual a 4. Indicando que nós já entramos com as 4 casas decimais do nosso número digitado. Então olha o que a gente faz aqui nesse outro loop. Esse outro loop ele executa a leitura do teclado matricial. E ele joga para a variável key um valor. E quanto o valor for maior do que 0, do que 10, ele fica dentro desse loop. Porque qualquer valor maior do que 10 no nosso teclado matricial é alguma coisa diferente de qualquer número. Que possa representar aí os valores de 0 a 9 para a nossa calculadora. Então se a gente entrar com a tecla A, a tecla A se a gente lembrar ela tem o valor 20. A tecla B tem o valor 30, etc. Esses não são números. Portanto a gente não reconhece e tem que continuar aqui dentro do loop. Quando a gente efetivamente entrar com o número de 0 a 10. Aí sim ele sai desse loop. E olha que legal que ele faz aqui. Ele entra dentro dessa função usarTlib.putchar. Então o que a função usarTlib.putchar faz? Ela imprime um caractere na serial. E uma coisa muito importante. Nós somamos o valor numérico retornado, que é um valor entre 0 e 9, com 48. Por que nós estamos somando com 48? Aqui vem um detalhe muito importante. Eu vou mostrar para vocês aí a tabela ASCII. Na tabela ASCII nós temos que fazer essa conversão. Então vamos observar como é o funcionamento na tabela ASCII. Bom, aqui a gente tem a nossa tabela ASCII, né? Sem a inclusão aqui dos caracteres estendidos, né? A gente tem então só os valores entre o decimal 0 aqui, né? E o decimal 127 da nossa tabela ASCII. E o que a gente pode observar aqui nessa tabela? Vamos então dar um zoom para a gente observar melhor. Bom, a gente pode observar nessa nossa tabela aqui, que os caracteres que representam os números de 0 a 9, eles começam no decimal 48, tá? Que é o hexadecimal 30, tá? Então por isso que a gente somou o valor recebido pelo teclado matricial, que vai entre 0 e 9, com o valor 48. Porque na tabela ASCII, que é o que efetivamente vai ser impresso para o usuário, né? Através aí do tipo char, a gente tem que utilizar o decimal 48 para representar o número 0. O decimal 49 para o número 1, 50 para o número 2, e assim sucessivamente, tá? Então por isso que a gente acabou lá no nosso programa somando o valor com 48. Então vamos retornar lá. Então voltando aqui no nosso programa, a gente pode observar então o motivo aqui da gente somar com 48, né? A gente retorna o valor de 0 a 9 e soma com 48 para justamente imprimir esses valores numéricos dentro da tabela ASCII, tá? Então a gente faz, chama a função put char para imprimir esse caractere que foi recebido. Depois a gente dá um atraso e a gente faz o seguinte, ó. A gente copia para dentro da variável operator char, que é uma variável do tipo char. Então a gente tem que trabalhar com a tabela ASCII, a gente copia para a posição inicialmente 0. Por quê? Porque o contador começa com o valor 0, a gente imprime nele, a gente copia para essa posição 0 o valor na tabela char, né? O valor da tabela ASCII, né? Para dentro da variável operator char na posição 0. Ok. Incrementamos o contador, verificamos se esse contador não for igual a 4, nós voltamos para o loop e aguardamos a entrada do próximo número pressionado lá no teclado matricial. Chegando o próximo número no teclado matricial, nós somamos mais uma vez com 48 e colocamos agora dentro do operator char 1. E assim sucessivamente até a gente chegar no operator char 3. Então nós vamos imprimir aqui, né? Nós vamos anexar nessa variável operator char os caracteres dentro da tabela ASCII para a posição 0, 1, 2 e 3. Ou seja, 4 caracteres, representando aí 4 casas decimais de um número. Quando a gente incrementar esse contador e ele receber o 4, a gente joga 1 para o operator char e a gente sai desse loop. E olha que legal, a variável operator 1 é uma variável inteira de 16 bits, ou seja, ela consegue armazenar números de menos 32.767 a 32.765. A gente usa a função atoy para converter uma string em inteiro. O que a gente passa para o atoy? A variável operator char, que é uma variável que tem 5 caracteres. Claro, os 4 primeiros caracteres delas são as 4 casas decimais e o último caractere a gente colocou o caractere nulo. Então a gente vai converter esse número, essa sequência de caracteres, essa string, em um valor inteiro e copiar esse valor para a variável operator 1. Aqui é a mesma coisa, só que agora o próximo número digitado a gente converte e copia para a variável operator 2. E é assim que é o funcionamento. Saindo dessa função, terminando de atribuir os valores para o operador 1 e para o operador 2, nós saímos da função type numbers e lá no programa, aonde a gente estiver executando, se a gente estiver aqui, por exemplo, no estado addState, terminando o type numbers, nós somamos os valores de operador 1 e operador 2, que já são variáveis inteiras, e entregamos o resultado para o usuário da aplicação. Vamos fazer a simulação lá no terminal serial. Vamos fazer a simulação disso agora para a gente ver o funcionamento na prática. Vamos testar a nossa aplicação então. Muito bem, vamos visualizar então agora no Termit a nossa aplicação de funcionamento. Está pedindo para a gente pressionar qualquer tecla, nós vamos pressionar aqui só para testar uma tecla diferente das teclas de operação no nosso menu. As teclas aceitas lá pelo nosso switch case, naquela condição que a gente falou do nosso menu. Vou digitar por exemplo 2, que não é uma tecla aceita aqui para uma dessas escolhas aí iniciais. Você vai ver que retorna esta opção, não existe. Vou selecionar então agora a letra A para executar uma adição e ele vai me entregar a seguinte mensagem. Digite o primeiro número. Vou digitar aqui por exemplo 1, 2, 3, 4 e vamos digitar o segundo número 5, 6, 7, 8 por exemplo. Resultado 6.912, vamos testar a subtração agora com a letra B. Vou digitar 9, 0, 9, 8, 7, 6, subtraído por 5, 4, 3, 2. Resultado 4.444. Multiplicação, letra C, vou colocar aqui 0, 0, 99, multiplicado por 0, 0, 99, 9.801. E divisão, vou colocar aqui por exemplo 9.000, dividido por 0, 0, 0, 3. Resultado 3.000. Então a gente vê aí o funcionamento da nossa aplicação de calculadora. E é isso aí. Obrigado a todos mais uma vez e até a próxima videoaula.